Por onde quer que você vá Carregue no peito Quem te faz feliz de todo jeito Saiba também que o grande amor De um bom amigo Para sempre seguirá contigo Nas aventuras malucas incontáveis Que a sorte sopre forte a favor de vocês Quando a garoa se torna tempestade Guarda a chuva do amigo é lealdade A amizade e o coração Devem dançar sempre juntos a mesma canção A amizade e o coração Devem dançar sempre juntos a mesma canção A amizade e o coração Devem dançar sempre juntos a mesma canção A amizade e o coração de Deus